O que foi para você? Jogando em casa, jogo quase 0x0 terminado, aquele último lance que quase ia mudando esse jogo, né? Quase que a bola entrava e teria uma outra realidade nessa partida de hoje. Era, se essa bola entra, era o propósito, era o nosso propósito, construir uma vantagem. Uma vitória, e em cima da vitória, ver o tamanho da vantagem que iria se construir. E, por ironia, o futebol é apaixonante por isso, quando eu fiquei com a menos que eu criei as minhas melhores oportunidades. Quando eu fiquei com a menos foi onde eu tive um equilíbrio defensivo e consegui bloquear a construção ofensiva do América. Então, é lamentar realmente pela perda do gol, mas não crucificar o Anderson por ter perdido, porque ele não quis perder, né? E se a bola não quis entrar hoje, vai entrar na próxima quarta. Eu penso muito, eu sou muito positivo nisso aí. Mas também tenho que enaltecer a falta de equilíbrio da nossa equipe, principalmente a nível de início do jogo. Porque se quiser ser campeão tem que mudar totalmente a atitude, se quiser ser campeão tem que mudar totalmente as tomadas de decisões, se quiser ser campeão tem que ser um pouquinho mais ousado. E isso a gente vai precisar fazer lá na arena, se a gente quiser ser campeão. Pênalti, você acha que foi pênalti no primeiro tempo? Fala igual como eu falei com o Otto, se ele não marcou não foi. Eu estava muito longe, não tenho essa percepção, já escutei o comentário que foi pênalti. Se ele não marcou não adianta de nada, nós fomos abaixo do esperado. Como eu falei, se quiser ser campeão tem que melhorar muito tecnicamente. O jogo, na minha opinião, não foi um jogo legal de se ver. Foi um jogo muito truncado, muito a nível de meio campo ali, de disputa, sem tantas chances criadas, vamos dizer assim. A melhor chance cara a cara foi a nossa com o Anderson. Eu acho que depois disso não se teve uma chance real. Foi um jogo muito abaixo, eu acho, dos últimos clássicos, dos últimos três últimos clássicos, foi muito abaixo. Mas aí tem que se levar em consideração, porque é decisão, entra a parte psicológica, o nervosismo. Eu acho que esse primeiro jogo quebra muito o gelo também da decisão. O segundo deve e poderá ser um jogo mais aberto, mais para frente. E nós precisamos fazer essa modificação de comportamento sim. Tem modificação de comportamento? Tem modificação de nomes dos 11 que começam a jogar? Eu já perdi o Valdemir por causa da expulsão. Então, perdendo o Valdemir eu mudo, ou eu sou convencional, ou eu mudo totalmente a nossa forma de jogar. E eu acho que esse é o caminho, de mudar totalmente a forma de jogar, mudar um pouquinho, ser um pouquinho mais ousado, surpreender o América, aproveitar o bom campo que é da arena e se criar a construção da conquista do campeonato. Não seria fácil ser campeão, não vai ser fácil ser campeão. A dificuldade agora vai ser jogar lá, nos domínios deles, com a torcida na grande maioria. Mas o nosso torcedor fique ciente e sabedor de que a gente vai para dentro da arena para conquistar o título. Essa é a nossa proposta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí